Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Meu nome é Thales e hoje eu estou jogando de BR Mid-Hand. Eu acredito que esse match no jogo 1 não é uma match boa para o BR, ele é uma match super favorável para o Monogreen, mas a partir disso, no jogo 2 e no jogo 3, melhora bastante para o BR, por causa do side. O side é bem específico mesmo para tentar neutralizar o deck, que é o maior hate desse deck, o BR Mid-Hand. É um deck que tem um monte de bomba, que faz 2 para 1, é um deck muito legal de jogar, muito tóxico também, mas eu gosto dele pra caramba. E é isso, obrigado, valeu, beijão, falou. Oi, meu nome é Túlio, hoje eu estou jogando de Monogreen, é um deck que todo mundo tem medo, só que não é lá grandes coisas. É, tipo, é mais, é falta de jeito do pessoal de jogar contra ele mesmo. E eu acho que, tipo assim, que é um deck bom para o formato e uma coisa maravilhosa dele é que eu não preciso perder meu tempo e sair de antes contra as outras pessoas, porque eu uso o side durante o side. Tchau, tchau. Pode, né? Dural Haunted Ridge Saga Beleza Pode jogar Carnot Aqui, ó Pode ir Dural Trigger Vou descartar a mão do script e dar um draw Combate Bate no carne Filho de tesouro Dá um banho creche no jairo, no carne, desculpa Agora eu crio o arnefato novo Que trava o exílio Castelo, Bloodscript é um pântano Coletor de dízimo Trigger Blush token Pode ir? Pode Target Pode ir Pode ir Drawn Trigger Uhum Combate Bate 2 Dezoito Mais um tesouro Kalitas, serve para meus dois tesouros 2 minutos de touca Joga Cegata na mão Cegata na mão Cegata na mão Então Preocupado E Ela E na dúvida, às vezes eu mato a parada e a parada é horror, porque eu não sei. Triga zumbi, peraí, 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 é, triga caritas, zumbi, não, só quando morre minha, ah, não é mesmo, quando é exilado, pode ir, ah tá, tá certo, foi mal. Tá, tem um cara no seu grave? Tem um cara no meu grave. Tô caçando aqui do, da aventura? Ok. Tô caçando aqui? Ok. Tem um... Tem um toquezinho de cópia aqui, tá bom, pode ser. Beleza. Vou fazer linha. Faz o combate. Vou tomar... Triga, crio tesouro. Cinco mais quatro, nove, voar, nove. End step. Aham. Joga. Tá jogando? Tem um na mão, tá? Tá, beleza. Deixa eu responder esse cara. Pode spawner. Ué? Pode spawner. Sacrificar um tesouro aqui. Sacrificar um Blush token. Descartar uma Lange. Dá um draw. Beleza. Pode ser. Desire. 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 Já está aqui. Vou tirar uma verde aqui. Espera. Você disse menos e pegou a carroça, né? Aqui, não foi? Foi. Faz dois gatos que são lobos aqui. Você está batendo seis? Não, estou vendo onde vai ser o trigger. Já está. Estou declarando ataque aqui. É... Tchau. Comecei? Vai ter seis. Vai ter seis. Vai quatorze. Vai quatorze. Obrigado. 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 Cola's face. Legres no turno? Uhum. É.. Crindo uma cópia aqui. Faça o combate. Vai triggar aqui, eu vou criar dois tesouros. Tá. Tá. Sim, você. Tá. 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 Dois nele. Vou dar um push no Elf seu. Vai gerar um zumbi. Vou sacrificar o zumbi. Beleza. Então, você vai tomar quatro aqui. Vou assim. E eu vou ganhar cinco dividas aqui. Você vai a 19. Isso. Beleza. Joga. É. Isso aí. Tá. Transmogrify, né? Beleza? Tchau. 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 Destrui aqui. Eu tenho. Aí. Tá. Na verdade, aqui era pra tá aí. Tá aqui. Dois. Dois. Você tem quatro na mão? Não. Tá. Pode. Essa ficha não existe. Foi mal. Tchau. 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 Aí você. Tchau. Pera, é você? Sou Caralho Onde você declara porque ela tá? É você É você É isso aí Pera aí, não, calma É que aqui você deu menos, eu pensei que você tinha dado mais e animava algumas das carroças Tô viajando aqui, menino Primeiro match foi bem suado, tá? Mas assim, acabou que eu acredito que eu comprei melhor que o meu oponente O deck dele não favoreceu tanto ele nos draws Porque ele consegue fazer big mana, consegue sair soltando muitos spells Acho que o deck também não colaborou com ele Acho que não teve nenhuma decisão errada a princípio, né? A gente fica um tempo sem jogar, brinca um pouco e tal É um semanal, não é uma partida, tipo, competitiva Alguns erros acontecem ali, a gente visualiza o erro e volta Mas é... No geral A minha primeira match foi uma match muito suada E eu acho que eu comprei muito bem Sendo que conseguimos dar uma vantagem positiva no jogo O primeiro match, tipo assim, eu tive que moligar Na teoria, ele é um... Ele é um match fácil pro monogrim, contra o BR 20 range Só que... Eu tive o azar de não ganhar no dado E isso dá uma certa vantagem Tipo assim, diminui um pouco a minha chance E como eu tive que moligar Ele, infelizmente, tipo assim, acabou... Tendo uma certa vantagem de tempo contra mim Que eu não consegui reverter Né? E eu não comprei algumas coisas chaves E eu não fiz o solo no TheFast Então, não foi muito bom Eu vou Você moligou, né? Eu vou ser atropelado, mas eu vou Eu que peguei Nossa, se... Não, é... Moliga Draw? Na... Na irmandade aí Joga Temos dois aqui Coletou Lute token Beleza Pode ir? É... Pode ir, eu vou fazer o... Que ouro! Vai lá Untap Draw Haunted Reach Fábula Você Ah, que isso? Bate na piora Ah, essa piora com vida infinita ainda não Sete marcado é muito Sobre tal Vocês Vou Boa 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 Hummm! Patman! Hummm! 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 Peraí! É uma verdade! Duas manas! Quatro manas! Cinco manas! Cavaleiro of Thorns! Draw primeiro! Trigger! Trigger! Quatro! Cinco! Cacetada de lente! Que bom! Não é? Isso aqui! 2 manas, Nictus, 5 manas Seu nome do seu nome Choose a crew Só pra 2 cartas Era melhor que lhe dá Menos 5, menos 5, pode Tô descartando uma seda aí, Acroxa Beleza Mas por exemplo, esse turno Talvez era melhor que lhe dá o bom Lênis do turno? Ok Bateu Tô com ele? Tô com ele Vou cair nessa bait aí Você ainda tem quantos milhões de cartas na mão? 4 O que foi? Foi um bom sejum e uma que hora Esse time da festa vai ainda estar na mão 2 manas 5 manas Sim, sim A regra nova é Vou desvirar aqui 5 menos 3, 2 Sobrou 2 Não, não 5 mais 5 Tenho 10 manas Beleza 10 manas Beleza 10 manas Carnot Eu ainda tenho 6 manas Já mais 5, eu tenho 11 manas O que é isso que faço aqui? Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará Chorando estará ao lembrar de mim Sacrifica aí Sequestra? Não, não é sacrifica É se dá ao Quem que você destrói? Você escolhe Não, filho É a portada do Firex Ah, é a portada do Firex Bate sim Pode ir Untap Draw Trigger Não, não Só que eu estou Só que eu estou . . . . . . . . . No momento eu acho que não Preciso de você Você pode dar em você mesmo É o jogador alvo Você tem como descartar uma carta Beleza Tomo 3 Vou a 14 A porta da Frex e Triga Não tem nada Não seja por isso Uma desgraça de vestir de gancho Cinco manas Dez manas Só que o dele eu vou gastar aqui Então Eu gastei Seis aqui Tem quatro aqui Isso é uma hidra Isso é uma hidra Fazendo um 3-3 aqui A gente batei 3 Vai a 10 Fazendo pra cá Sem alvo Pode ir Você deu menos Ele agora buscando Verdade Verdade Desculpa Sem problema Dural Miserys Shadow Ok Ah Não vou rolar um 2 e meia Menos não Volta e jogo É Na melhor da hipótese Eu vou ficar descartando a carta Se botou o turno Segundo a match eu fui amassado Não rolou Meu oponente jogou pra caramba Teve as escolhas certas Buscou muita coisa do side bacana Que eu acho que uma das coisas mais legais do Monogreen É porque você tem uma versatilidade Várias linhas de raciocínio Ele fez uma linha de raciocínio muito inteligente Muito legal Muito bacana E eu fui literalmente amassado Sabe Isso aí E ponto final Acabou Segundo match eu Na verdade eu achei que eu Vamos dizer Eu ia pra casa mais cedo Não achei que eu ia ganhar Tive que me ligar novamente Não equipei a primeira mão Porque tipo assim Só tinha uma Um Anadork E eu achei que podia Perder ele E meu jogo ser Totalmente Totalmente perdido Porém quando eu me liguei Eu fui com a mão lenta do deck ainda Só que No turno 5 Tinha o Nyctus na mão E eu falei assim Não é melhor eu tentar fazer 5 mana sem o Nyctus Fazer o Cavaleiro Que eu conseguiria fazer Tipo assim Com o Cavaleiro eu conseguiria dar um draw Colocar uma land em campo E aí eu desceria a land do meu turno Faria o Nyctus E faria o Mind Stone Tirando um dos bichos dele E aí ficaria mais tranquilo E meu carne E eu conseguiria sobreviver ainda A minha quiora E eu ter um blocker E aí tipo assim Na volta Eu consegui Ele deu um goblank Só que tipo assim O goblank dele foi tipo assim Não valeu de nada Eu tinha um outro Nyctus na mão Eu preferi descartar as outras caras Porque eu conseguiria fazer Mano suficiente pra fazer um Se eu desse algum bondral Né Que no caso foi o carne E aí eu consegui fazer o carne E o portofaplexia E tirar todas as criaturas dele E isso foi tipo Esencial pro jogo Ganhei nisso Eu vou Raive Coletor Coletor Lutitor Joga Pode Undep Draw Combate Combate 3 17 Hum Urborg Saga de Usa Saga de Usa não Olha eu lá no Modern É Kickdick Pode jogar Saga de Usa Tinha feito no primeiro turno É É bom no segundo No primeiro Você não consegue fazer construto Ah é É Ok Acontece É É Ah merda Tô Para o Cone Vai lá Untep Você coloca um Ah Você vai matar ele Na volta Não Trigger Tortura Como diria Shaquille lá Tortura Descartar 2 Aqui Comprar 2 Aham Carve Agora eu vou matar aqui Pra você não ter menos Carta no grave Oi Vou matar aqui Pra você ter menos Carta no grave Matar onde? Aqui Aqui é Pã Não Espera aí Ai Essa porra Ataca também Eu tava contando Desse tesouro Vai Toma 2 Bateu 20 15 Eu falei Caraca Cadê o tesouro Eu preciso do tesouro Certo Desse tesouro Não fiz além de ainda Preto Vermelho E preto Go Black Lênis do turno Joga Tá 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 Ok Ok Untap Draw Trigger Blende Combate 23 12 Joga Duas Duas? Acho que parece meio ruim para mim de qualquer jeito. Esse encantamento está encantando a floresta. A floresta aqui. Just checking. Fiz aqui para 3. Fiz aqui para 3. Fiz aqui para 3. Pulando. Tripulou. Antes de entrar na fase de combate. Dá um power watch kill ali. Exila porque ele é criatura. Pode. Untap? Draw. Vamos na mão, não é? Vamos na mão. Tô comprando aqui. Aqui? Combate. Você. Está a 12 no momento. Sim. No momento estou tomando 8, 4, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 5. Não dá 5. Oi? Ah, eu estou indo a 5. É isso mesmo? Não, espera aí. Se eu não bloquear. Vou dê a ROT santo. Beleza. 5. 7. Certo? Joga Lá cinco Cinco Pode Drown Ganho dois Vou copiar aqui O último turno você tinha copiado ele também É, é porque eu decidi Eu decidi descer a xadrez de última hora Se eu faço bicho O 4x4 Aí beleza, já tem um aqui pra matar É porque eu decidi Caçar xadrez de última hora Ah tá, mano Entendeu? Eu ia bombar as copias Mas eu decidi caçar xadrez de última hora Falei, ah, vou fazer um boarding Novamente eu tive que moligar, foi a mão lenta Com ele começando E ele fez bicho no 2, bicho no 3 Não conseguia parar isso Eu tentei fazer Ele deu um goblank O goblank dele foi tipo assim Inútil Não resolveu nada Vou ser sincero que não foi bom pra ele Nem foi ruim contra mim Foi tipo Tanto faz O problema máximo foi tipo assim Eu tive que fazer uma bait Pra ver se ele Se ele tinha remoção na mão Se ele não tivesse a remoção na mão Eu sobreviveria mais um turno Se ele tivesse Ganhava daquele jeito Ele tinha remoção Não adianta a jogada que eu fizesse Eu ia perder de qualquer jeito Bom, a terceira match Eu acredito que meu oponente não abriu Muito bem De acordo com o que o deck abre Eu acho que ele teve algumas Ele abriu muito lento E aí eu consegui criar um board bacana E aí isso me levou à vitória Eu usei poucas Se não, eu usei algumas cartas dos sites Que foram cartas chaves Como o goblank Me ajudou bastante A play definitiva no jogo Sem comentário nenhum Foi eu segurar o powerwork kill Pra carro Pro barcão E é isso Só força Deu bom E aí